E aí pessoal, beleza? Leandro Bermudes aqui, aproveitando que o canal nosso aí tá mais parado que a água de poço, a outra ali ó, começando a pedalada, é o doido que vai encarar um desafio hoje aí, a gente vai fazer um relato aí da aventura aí hoje, a pedalada das mais difíceis que a gente já fez aí, não pela distância, mas pela altimetria que a gente vai subir hoje, né? A gente vai, a proposta é fazer 102 quilômetros com 4 mil acumulados de ascensão, pra cumprir um desafio aí do Avancine junto com o Santander, lá no grupo do Strava, o 102 Avancine, 102k Avancine. Bora lá então, vamos ver o que que dá, vamos ver se a gente termina aí, vamos ver o jeito que a gente termina essa parada aí. E aí galera, voltamos aqui, a gente tá a cerca de 3 quilômetros aqui da cidade de cidade, falando aqui de Rosário de Ivaí e Paraná, e aqui a gente tem uma serrinha de estimação, o plano qual é? começar esse segmento aqui no Strava, é uma subida respeitável aí, a gente vai subir cerca de 350 metros até o final dela e descer de volta nesse ponto aqui. então o plano é fazer isso apenas 11 vezes, pra gente juntar a altimetria aí, alcançada pelo nosso representante maior do ciclismo, o Avancine, quando ele foi campeão lá na prova de XCM na Itália. então a gente vai se inspirar aí nessa prova dele, tem o desafio do Strava, vou deixar o link aqui na descrição e bora lá. E aí galera, chegamos aqui no final do segmento, que eu tinha comentado, primeira escalada concluída, mais tempo que a gente desejava, vai ser tenso hoje hein, sorte que na descida a média aumenta um pouco, né Fabi? estamos aí. eu voltei aqui pessoal, só mostrar pra vocês, dá um zoom aqui, nossa cidade ali, Rosário de Ivaí, fica no fundo de um vale, então aqui pra tudo que é lugar que sair, pedalar é submorro. a gente tá pedalando aqui na serra, que é a mais alta aqui da região, cerca de mil e poucos metros de altitude. altitude. tá ali uma bela visão da nossa cidade ali, amanhecendo o dia, sete horas da manhã, e vamos ver quando a gente termina aí o desafio. meia hora cada subida, tá ali o Fábio, colocar um óculos ali pra mais uma descida. vamos aproveitar aí, pra descer todo santo ajuda hein. ali ó, metade da serrinha, tem uns trechinhos que dá um descanso, mas a inclinação média dela, sete, oito por cento, uns tops de até vinte por cento de inclinação. também encarando ela. terceira vez, hoje. temos que parar aí ó, pra boiada descer a serra, pra nós seguir a nossa lida aqui. gente, fechando aqui metade da quinta volta. tô usando ali, onze, é, quarenta e dois por vinte e seis. tô abraçado com a vovozinha, mas tô sofrendo hein. mostra aqui agora. o camarada aqui no... trinta e quatro. trinta e quatro. na frente, cinquentinha atrás. cinquentinha atrás. mais pesada que a minha ainda. mas o cara é o avancinho do rosário. não demonstra sinal de cansaço. pelo amor de Deus. vamos ver onde até a gente chega aí. paramos aqui na sombra desses eucaliptos aqui. esperando o apoio chegar. trazer uma água aí. alguns comes e bebes. pra gente ingerir mais umas calorias aí. porque. pedal igual esse. vai caloria que nem. nem vê. então tem que tá. comendo aí. de hora em hora aí. de preferência pra. aguentar o ritmo. ae. o nosso apoio. seja bem vinda comadre. mas que beleza hein. é agora que na recupera um pouco aí. olha aí pessoal. o agrado hein. pãozinho de queijo. lanchinho. bolo de chocolate. bolo de. outro negócio ali. pão cã. e aquele. suquinho de limão. delícia. muito bom. só assim pra aguentar o baque. olha ali a miserável ali ó. pensando na subida. e ai galera bruta. O bruto velho aqui Tá pifando O Thor tá se aproximando O outro ali tá animado ainda Mas eu tô Seriamente Querendo mudar os planos Tamo aí completando a sétima volta E Chegamos um pouco mais da metade É bruto demais O avanço tá de parabéns Porque uma hora dessa ele já Na prova dele já tinha chegado Há muito tempo Aí vamos ver aqui Vou combinar aqui com o Companheiro aqui Se ele vai terminar o desafio Se eu aguento fazer Mais um pouco aí das subidas Ou Termino os 102 No asfalto ali Perto da cidade E altimetria Que Vai se danar Meio dia Uma lua Começou a afetar De verdade O Mental Agora Agora além de encarar a subida Tem que encarar o cansaço mental Cansaço muscular Retomando pedalada E Eu tô indo pra cidade Fabinho aqui Fabinho aqui Acho que vai concluir o desafio Vou tentar Tenta lá Consegue Eu Tô quase acabado Então Pra Prevenção Vou pra mais perto da cidade E aí Tchau 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 Olha aí pessoal Parei aqui pra mostrar pra vocês A serra ali que a gente Subiu várias vezes Vou terminar minha quilometragem Mais perto da cidade Mas aí só pra dar um panorama Da nossa Serra dos Porongos Que faz divisa aqui com a cidade de Rio Branco do Ivaí Do outro lado da serra É a cidade de Rio Branco E a gente encarou aquele canto ali ó Da serra No centro do vídeo aí Pessoal Voltei Tô aqui no Barracão Do Ismaiuto Tem um Campo de futebol Ali onde o pessoal guarda As caixas de uva Que na minha cidade é a terra da uva Estamos aí girando aí no asfalto O desafio agora é chegar nos 100km Nos 102 Pra cumprir a distância A altimetria Deve ter feito já Uns quase 3.000 Não foi dessa vez que a gente chegou aí nos 4.000 Mas Mesmo assim Uma das pedaladas mais duras Que eu já encarei Eu já fiz Estamos aí Tentando terminar No final do vídeo aí No final do vídeo aí eu Coloco a conclusão aí galera Pessoal Pessoal Último quilômetro e meio aqui Da pedalada Vou filmar aqui o trechinho de asfalto chegando aqui na cidade De Rosário Os outros trechos não deu pra filmar né A gente tá com o celular aí Não tem a GoPro Para fazer o on-board Mas valeu Conseguimos Pedalada dura Muito bruta Muito tempo no pedal Muitas calorias aí Gasta aí De Pedalada Mas A gente venceu E vamos embora pra casa Valeu Vou deixar aí A minha pedalada no Strava Pra vocês conferirem os dados E até a próxima Valeu E até a próxima Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.